Casos de covid estão crescendo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Porém, com menos risco de morte em relação ao período agudo da pandemia. A vacina ainda é o principal meio de combate à doença, mas nem sempre ela está disponível. A Elis, de quatro anos, esbanja a saúde. Já tomou duas doses da vacina contra a covid e precisa seguir se imunizando. A irmãzinha de seis meses ainda não tomou nenhuma. Nos últimos dias, a mãe procurou a vacina nos postos de saúde, mas não teve sucesso e recebeu uma recomendação. Eles falaram para continuar ligando na UBS ou mesmo indo lá. E aí tem que ser uma coisa todo dia. Só que quem tem tempo de ir todo dia na UBS... Desde janeiro deste ano, a vacina contra a covid-19 está no Programa Nacional de Imunizações. A recomendação do Ministério da Saúde é que as doses sejam aplicadas prioritariamente em crianças de seis meses até cinco anos incompletos e nos grupos de maior risco, como os idosos. O problema é que nem sempre essas doses são encontradas. A Prefeitura de São Paulo informou que recebeu mais de 32 mil doses na semana passada e que aguarda novos repasses do Ministério da Saúde. Mas não esclareceu se o último lote é suficiente para atender a demanda. Em Porto Alegre, a Secretaria da Saúde admitiu falta de vacinas para menores de 12 anos. O mesmo ocorre na capital do Pará. Essa infectologista faz um alerta sobre o atraso na imunização. Já tem vários estudos mostrando que tanto a doença covid como a vacinação, a proteção é muito curta. Normalmente, em seis meses, a gente já perde a proteção contra a doença e aí já fica susceptível novamente. A preocupação aumenta com o novo alerta feito pela Organização Mundial da Saúde. Na Europa, os casos de covid aumentaram 51% até julho. Nos Estados Unidos, 18%. E no Brasil, houve mais de 9 mil ocorrências, alta de 136%, com 107 mortes apenas na semana de 4 a 10 de agosto. Embora as novas cepas do vírus sejam menos letais quanto as anteriores, os números mostram a importância de se proteger, principalmente nos grupos de risco. Você impede uma ventilação adequada e abre caminho para a infecção bacteriana, que esse sim é o grande perigo. Tem que tomar o cuidado como se fosse uma gripe no velhinho. Tem que prevenir pneumonia. A globalização, a viagem, a indas e vindas de pessoas, não tem jeito. Então, as cepas vão caminhar com a circulação das pessoas. Em nota, o Ministério da Saúde informou que já distribuiu 6,7 milhões de doses de vacina contra a covid aos estados este ano. E que novas aquisições estão em andamento. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.